Eu fui citado pelo Bruno do Canil Santa Morte, presa canário, e eu estou gravando esse vídeo de resposta porque eu sou advogado, conheço bem os meus direitos e a Constituição me assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. E hoje, Bruno, é a sua vez de me ouvir porque eu fui citado no seu vídeo. E aí, galera, você que está assistindo aí falou, traz a pipoca que vai ter mais treta hoje. Não, isso aqui é só uma zoeira. De fato, o Bruno me citou no último vídeo, ou penúltimo vídeo que ele publicou, e eu quero, de fato, sim, falar hoje sobre a citação que ele fez, mas de forma alguma, de forma negativa, ele me citou de forma carinhosa, me mandou um abraço. E é isso, Bruno. Obrigado aí pela consideração. Então, você é um sujeito que tem um coração imenso, e pode ter certeza que você tem aqui um amigo, um amigo que a sinofilia me presenteou. Bem, por que eu quero gravar esse vídeo, galera? Eu acho que, assim, eu não vou entrar na polêmica sobre se o presa tradicional é melhor ou pior que o presa CBKC, isso é por uma razão simples, eu tenho os meus achismos, mas aqui, em público, para a internet, eu não vou expor meus achismos porque eu não acho responsável, eu, Eliasley, que tive contato com um ou dois, três presas canários, na minha vida, ficar metendo pitaco sobre assunto que eu não me sinto confortável para opinar. Eu acho que seria tão imprudente quanto, vou imaginar que eu não conhecesse a humanidade, conhecesse uma ou duas pessoas, aí, pelo comportamento dessas uma ou duas pessoas, eu dissesse que a humanidade, então, se resume àquilo que eu vi naquelas pessoas. É, no mínimo, uma desidentidade intelectual. Mas eu quero gravar esse vídeo para falar sobre o bulmastife, porque essa é a raça que eu conheço e essa raça que eu estou desenvolvendo aqui um projeto na Casa Silva. Bem, vou assumir como verdade a premissa, só por hipótese, de que o presa CBKC seja mais manso, vamos usar uma palavra bem leiga para todo mundo entender, que o presa canário tradicional. E que isso pode ter, dentre várias razões, a de que o presa CBKC, em algum momento, recebeu uma inserção de bulmastife. Isso o Bruno deixa claro no vídeo. Inclusive, ele mostra semelhanças morfológicas, né? Aparência entre o presa CBKC e o bulmastife. Vamos assumir que essa premissa seja verdadeira e eu não faço juiz de valor. Eu acredito que sim, que o presa CBKC pode ser mais manso que o tradicional, em função da inserção de bulmastife. Por que eu acredito que sim? Porque, gente, a agressividade que se busca com o presa tradicional, que inclusive é o item número um de quem seleciona a raça para essa função, não é... Ô, rapaz! Bernardo! Eu estou gravando um vídeo, cara! A agressividade do presa não é desejável no bulmastife. O bulmastife não é um cão desenhado para ser agressivo. O bulmastife foi concebido na Inglaterra para ajudar... Vamos entender a história. Em dado momento, ali no século XIX, XVIII, XIX, na Inglaterra, a caça de determinadas espécies passou a ser ilegal e era prevista, inclusive, pena de morte para quem fosse pego caçando. Então, os grandes proprietários de fazenda precisavam cuidar para que em suas propriedades não ocorresse caça. Então, ele contrata lá um funcionário para ser exclusivamente responsável por vigiar o perímetro. E, à época, esse guarda caças precisava de um cão que pudesse ajudá-lo a cumprir essa função. Na época, não existia. Tinha um bulldog antigo, que era um cão muito agressivo, porém pequeno. Ele não seria capaz de dominar um homem de forma que ele pudesse ser capturado. Por outro lado, você tinha um mastife inglês, que era um cão muito pesado, um cão grande, um temperamento muito equilibrado, um cão confiável, mas que não tinha a agressividade necessária para ir adiante e conter um caçador. Então, dessa necessidade surgiu essa mescla. Óbvio que tentaram mesclar várias outras raças, mas as duas que deram mais certo foram essas. E daí surge o bullmastife. Ou seja, é um cão de guarda com o perfil voltado para a defesa do território e não para o ataque. É isso que vocês precisam entender. A guarda que o bullmastife exerce é uma guarda diferente da que o presa canário exerce, da que o fila brasileiro, do Rottweiler, do pastor alemão, e a gente pode anunciar aqui várias outras. A guarda do bullmastife é uma guarda para que ele capture aquele invasor a fim de que uma providência seja tomada. Não é um cão de agressão letal, ou seja, ele não ataca para matar, vitimar. Ele ataca para dominar. Quando o sujeito se rende e enquanto se mantém rendido, o cão fica ali. Se o sujeito esboçar a reação, o cão vai de novo. É esse o bullmastife. Essa é a raça que eu crio. É óbvio que aí eu quero fazer uma inconfidência para todo mundo. A galera ali está numa zoeira que vocês têm que ver. Daqui a pouco eu mostro. Eu tenho que fazer uma inconfidência para vocês. Para vocês entenderem. Não meçam os cães que vocês me veem hoje, segundo semestre de 2023. E digam, ah, esses são os cães da Casa Silva? Não! Esses são os cães de outros criadores que eu trouxe para a Casa Silva para tentar fazer bons cruzamentos, selecionar bons filhotes, treinar bons indivíduos, para que daqui a 5, 7, talvez 10 anos, eu tenha o bullmastife que eu idealizo. O que eu idealizo? Um cão de guarda lendário. Um cão de guarda firme, destemido, corajoso, que vai para cima. Porém, não é um cão agressivo. É um cão que combate o invasor na medida necessária para neutralizá-lo. Goste ou não, é esse o cão de guarda que eu quero. Eu acredito que tem público, muita gente como eu, que não gosta da ideia de um cão agressivo, porque é bem da verdade. Meus queridos, pensem bem. Na vida normal, a chance de você ter um cão de guarda em casa e ele se deparar com um invasor, com um bandido, é infinitamente menor que a chance de esse cão se deparar com um visitante que não foi apresentado a ele. É um prestador de serviço que vem à sua casa, é um amigo que veio pela primeira vez, é um familiar que veio distante para te visitar e pode ser que por um descuido o seu cão de guarda se depare com essa pessoa inocente que não é um invasor. Ele é um convidado e você eventualmente não vai estar ali para controlar o cão. E se isso acontecer, eu não quero que o cão produza uma vítima inocente dentro da minha casa. É bem simples. Querer ter um cão agressivo é uma ideia ótima na teoria. Na prática, é algo que pode ser que dê errado em algum momento e isso vai te causar um arrependimento para o resto da vida. Então, quem quer um bumastife não quer um cão agressivo como o presa canário. Quem quer um cão como o presa canário, agressivo, não vai querer um bumastife. E qual o problema disso? Nenhum. Time de futebol é a mesma coisa, meu povo. Eu estou aqui, ó. Vascão, que está lá em segundo lugar. Quando você vira a tabela, né? E o Vasco é o time do meu coração. Raça de cão é isso. Você gosta de uma raça e ponto final. Aquela raça não é melhor nem pior. Obviamente que no futebol tem melhor e pior sim. Mas do ponto de vista dos cães, é uma preferência. Cada um escolhe o que quer. Então, é preciso que vocês entendam exatamente o que é o bumastife. E os cães que hoje vocês veem aqui no meu plantel, e aqui eu vou mostrar para vocês, a galera. Olha aqui, ó. Enquanto eu gravo vídeo, eles estão aqui, ó. Tocando o terror. Então, olha só. Esses cães que vocês veem aqui no plantel, não são os meus cães. Não são cães forjados na Casa Silva. São cães de outros criadores que eu estou selecionando e trazendo aqui para trabalhar. Então, eu quero pedir a vocês um pouco de empatia. De repente, você vê os cães, e aí para quem entende, encontra um ponto negativo aqui e outro acolá. Para dizer para vocês, calma. O verdadeiro bumastife virá. E quando eu falo o verdadeiro bumastife, eu também não quero aqui dar uma de bonzão e dizer assim, ah, eu vou resgatar a raça. Eu não quero nem usar essa palavra resgatar. Porque eu não quero dar a impressão de que quem criou o bumastife dentro de mim no Brasil fez um trabalho errado, não. mas um fato temos que reconhecer. A maior parte dos criadores desenvolveu suas seleções genéticas escolhendo os indivíduos para uma função. Se é que se pode chamar de função. Mas para uma finalidade. Qual? Exposição. Eu não vou entrar hoje em mérito de exposição. Talvez em outro vídeo a gente converse sobre isso. Mas esse foi o critério. Um bom cão para exposição. Não é o que a gente está produzindo e quer produzir na Casa Silva. Temperamento em primeiro lugar. Na verdade eu diria até que saúde em primeiro lugar. Porque sem saúde você não tem nada. Temperamento em segundo lugar. E em terceiro lugar a morfologia. Porque também não adianta você ter um cachorro muito funcional, mas que é feio. E aí, como diz nosso Vinícius de Moraes, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E eu penso que para cães é a mesma coisa. Então é isso galera. Eu acho que o vídeo já está aí com bom tamanho. Queria falar muita coisa ainda, mas eu acho que eu vou guardar informações para uma próxima ocasião. É isso. Vamos ficando por aqui. Abraços efusivos do Eli Esley. Para quem não sabe, meu nome é esse. Eli Esley. Muitos chamam de Eli. Então é isso. Até nosso próximo vídeo. Um abraço. E aí Obrigado.